Entrevista com o meio campista Emerson, o Botafogo se prepara para o duelo contra o Paraná, neste sábado às 19h, no estádio Santa Cruz, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Emerson, a primeira pergunta para você. Chegou-se o momento de voltar ao time titular? Você sente que está preparado para voltar e ocupar um lugar neste meio de campo do Botafogo? Acredito que sim. Dia a dia venho trabalhando forte, venho dando o meu melhor, venho trabalhando esperando esse momento. Então estou preparado, esperando essa oportunidade novamente. Se eu entrar como titular neste jogo contra o Paraná, eu vou dar o meu melhor para ajudar a minha equipe e ajudar os meus companheiros e a gente conquistar esses três pontos. Emerson, o Argel chegou a te explicar o porquê de você ter perdido espaço no time e ter ido para a reserva. Você acredita que aquele lance contra o Novo Horizontino, em que você perde a bola e sai o gol nos acréscimos, pesou para você não ter sido mais titular até então? Eu saí da equipe por causa de uma lesão. E temos um elenco muito forte, bons jogadores, é uma disputa muito sadia entre nós. E quem entrou deu conta do recado, o Caetano, temos o Bolt, tem o John também. Então eu venho trabalhando forte, buscando o meu espaço e acredito que cada vez está mais próximo de eu reconquistar a posição de titular. Emerson, analisando o futebol apresentado contra o São José, o que você poderá melhorar no time para que o Botafogo não seja surpreendido diante do Paraná jogando em casa? Acredito que o Paraná vai vir jogar aqui, porque eles também estão querendo sair da zona lá de baixo. E nós temos que voltar com o nosso DNA, apresentar o DNA que o professor sempre fala, que é um DNA aguerrido, de muita luta. E colocar o que a gente vem trabalhando no dia a dia, eu acredito que focado, todo mundo junto, a gente vai conseguir esses três pontos. E aí